Bom dia, aqui é o Márcio do canal Cantinho de Casa e nesse vídeo aqui você vai aprender porque que nunca mais você pode plantar um pezinho de abuticaba na sua casa sem antes assistir esse vídeo aqui. Depois dessas três dicas que eu dar pra você, você vai poder ter um pezinho de abuticaba pessoal em menos de um ano, produzindo várias vezes, é isso mesmo essas três dicas matadoras vão fazer toda a diferença e se não der certo pra você, você pode voltar no vídeo aqui e reclamar comigo, beleza? Então pessoal, desde já, assina o canal do Cantinho de Casa, dê o like aí, pois ele dá força pra gente continuar com esse trabalho maravilhoso que vocês têm acompanhado esse tempo todo aí, compartilha esse vídeo com todo mundo que tem o sonho de ter um pezinho de abuticaba produzindo e chega de enrolação e vamos pro vídeo A primeira coisa que tem que ser observada pessoal, é em relação a escolha da muda. Aqui como vocês podem ver eu tenho uma muda da variedade Sabará essa muda aqui demora em torno de 20 anos pra começar a produzir se ela não for de enxerto agora existe uma espécie, essa agora que eu tô mostrando pra vocês, que tem a folha mais clara, a folha é maior que é a híbrida. Ela produz pessoal, em até 2 anos isso é sensacional ela pode produzir várias vezes ao ano pode produzir de 3 a mais vezes por ano, enquanto a Sabará produz no máximo aí entre 1 e 2 vezes por ano. A diferença entre as duas, qual que é mais? Qual que é a diferença da Sabará pra Jabuticaba híbrida? A Sabará tem a casca um pouco mais fininha e é um pouquinho mais doce a híbrida tem uma casca levemente mais grossa, mas é extremamente saborosa também. Outra coisa que tem que ser observado, pessoal é em relação a região que você vai deixar o seu pezinho de Jabuticaba. A Jabuticaba adora muito sol então você tem que deixá-la em um lugar muito iluminado, pois isso vai fazer toda a diferença pra seu Jabuticaba começar a produzir e além disso, pessoal, como muita gente já fala aí, que vocês já devem estar sabendo a Jabuticaba adora água é muito importante você ter um vaso drenado se você quiser plantar em vaso, mas se você puder regar ela três vezes por dia ou utilizar um sistema de gotejamento isso vai fazer toda a diferença a melhor poda pra você podar a melhor época pra você podar o seu pezinho de Jabuticaba é durante o inverno a Jabuticaba, pessoal, ela aceita muito bem a poda, como vocês podem ver aqui ó, eu fiz uma poda bem drástica mas no final, nas terminações você tem que deixar alguns ramos pra isso incentivar a circulação de seiva no caule da planta e você não deixar o seu caule secar todas as minhas terminações aqui estão com essas galinhas, olha só pra você ver é importante que você deixe o sol fluir no centro da planta é importante que os galhos peguem sol pra que isso aqui favoreça a geração de frutas também não se esqueça agora vamos pra segunda dica matadora pessoal, a Jabuticaba não gosta de solo ácido é extremamente importante que você faça uma correção do solo aí você pode usar calcário pode usar cinza de carvão eu já ensinei pra vocês aí ó o adubo fogogô vou deixar na descrição do vídeo também com restos de plantas aí que é um adubo excelente que vai fazer toda a diferença pra fazer a correção do solo qual que é a melhor forma de fazer isso, pessoal? você pode aplicar três colheres de sopa de dois em dois meses pra fazer a correção do solo agora outra coisa que você pode fazer, pessoal que é o melhor adubo que existe atualmente pra você incentivar a sua planta florescer e começar a frutificar é esse carinha aqui ó eu já recomendei várias vezes pra vocês você pode estar usando aí o forte fruta você pode usar também o NPK também mas o bom desse aqui, pessoal é que ele é um adubo completo ele tem micro e macro nutrientes que vão fazer toda a diferença pra fazer a sua plantinha começar a florescer e começar a frutificar agora a terceira dica matadora que faz toda a diferença e vai fazer um boom na cabeça de vocês pois muita gente não faz pessoal amor você tem que ter amor a sua planta você tem que ficar olhando a sua planta quando aparecer alguma espécie de praguinha você tem que pulverizar aí você pode pulverizar água com leite pode usar água com detergente que eu já ensinei aqui no canal isso faz toda a diferença, pessoal isso ajuda muito aí pra você eliminar as pragas e você ter uma floração saudável muitas vezes a planta dá flor mas não vai pra frente pois devido a essa quantidade excessiva de pragas que aparece aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo esse vídeo foi feito com muito carinho se vocês gostaram aí deixe o like compartilhe, pessoal compartilhe esse vídeo aqui no grupo da família ajude as pessoas a realizarem esse sonho aí de ter o seu pezinho de jabuticaba super produzindo em casa é muito simples como eu falei pra vocês deixe no comentário se você tem alguma dúvida e é isso aí, pessoal bom dia pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau